Olá pessoal, eu sou o Bertê Decordeiro e estou aqui para apresentar o vídeo do Paraê 4, o Paraê do Robert T, o nosso grande amigo, que foi o destaque decordeiro do mês, estou aqui apresentando então o Robert Sten, o Paraê 4 do Robert T, nosso amigão, um abraço para todo mundo, oi! O que é isso? 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 O que é isso?